Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. E eu sou o Pepe. Vou pedir pra você, vai lá no Baita Canal, tem vídeos novos todos, todos, dois, três semanas. Vou pedir pra você entrar no Baita Canal, eu te amo, eu te quero bem. Lá só tem história bizarra, se você tiver sua história bizarra também, você sonhou um sonho bizarro? Não pode inventar também pra ser, porque quando é real, é mais engraçado. Não, não é sonho. Sonho real. Eu já sonhei que a gente era do Dragon Ball, vai ter no vídeo ainda do Baita Canal. E o Pepe, que só pecou uma moça bem famosa. Famosa junto com outro famoso aí. Outro famoso? Foi um gangbang. Enfim, vamos lá. O título desse vídeo você já viu. Se a Cataluña se separasse da Espanha, o Barcelona vai ficar uma bosta. A separação da Cataluña vai sair e tirar o Messi do Barça. Por quê? O que tá acontecendo? A gente já fez um vídeo sem a Cataluña se separasse da Espanha. A gente fez uma seleção com 11, dessa vez a gente vai fazer com 23. Mas por que o Barcelona ficaria enfraquecido se realmente a Cataluña virar uma região independente? Por quê? Virar uma região independente faz com que aquela região se torne um país. Beleza? Isso no mundo do futebol acabaria tirando o Barcelona do campeonato espanhol. Teoricamente, tá? Isso é tipo o Vaticano considerado um país. Se tivesse o time do Vaticano, só eles era campeão todo ano. O maior campeão nacional do mundo. E aí, isso talvez não acontecesse porque poderia ser mais ou menos como é com o Mônaco. O Mônaco é um principado dentro da França. Que o time acaba jogando o campeonato francês. Poderia acontecer a mesma coisa com o Barcelona. Mas caso não acontecesse, o campeonato catalão seria uma bosta. Porque teria um time forte, que é o Barcelona. Dois médios, que são o Espanhol, que também é de Barcelona e o Girona. Aqui é tudo catalão, né? E aí, eu vou falar. Dois times, se eu não me engano, na segunda divisão. O Ginástica de Tarragona e o Reus Deportivo, né? O Reus Deportivo. Será que é do Marco? Dois times na terceira divisão. O Sabadell e o Leida. E o resto, todos da quarta divisão. Um clube chamado Europa. Clube Esportivo Europa. Não completa nenhum campeonato. O Vilha Franca, o Cornela, o Terraça FC, o Bascônia, o Santo André, o Pobla de Mafumê. Olha só. L'Hospitalet e o Santos. Eu vou torcer por Santos. Tomara que tenha o Gabriel Catanão. Santo André e Santos. Eu acabei de fazer o Peixinho. Eu acabei de fazer o Peixinho. Eu acabei de fazer o Peixinho. Enfim, tem mais times, lógico, em Barcelona. Mas ele joga um campeonato regional, que é abaixo da quarta divisão. Joga só o campeonato da região de Barcelona. É quase um time de clube. São times praticamente semi-amadores, cara. Se eu não me engano, lembra aquele Giva que jogava no Santos, que jogou com o Neymar? Ele jogava no Llagosteira. O Giva? O Giva. Não. Ele jogava no Llagosteira, pra você ver como é que é a situação, tá? Llagosteira, quarta divisão. Mas, se realmente você parar e realmente ficar um país independente e ter seu próprio campeonato, pode ter certeza que Lionel Messi vai sair do Barcelona de graça, tá? Porque tem até... Tá no contrato. Que tem que tirar do contrato. E aí ele fala aqui, né? Ele tem que estar jogando, disputando... Campeonatos de importância. E porque o Barcelona sairia da Chapeau, né? Sim, porque, se eu não me engano, tem um período que um país novo não pode disputar as competições europeias. Porque ele tem que jogar o campeonato local, pra entrar na eliminatória da Champions League ou da Liga Europa, pra depois ir pro Campeonato Continental, tá? Isso enfraqueceria muito o Campeonato Catalão e também a La Liga. A La Liga ficaria fraquíssima. Falam-se até que, se isso acontecer, Andorra, os times de Andorra passariam a ser parte da Espanha. Que diferença ia fazer? Bom, enfim, né? E fora que a Espanha tem várias regiões, né? Tem o País Vasco, País Vasco, que apesar de pertencer à Espanha. A Andaluzia, que é de Sevilha, Betis, não sei o quê. A Andaluzia acabaria sendo o campeonato, se você reparasse toda a Espanha, a Andaluzia acabaria sendo um campeonato mais forte do que o Dimatri, que tem poucos times fortes. A Andaluzia tem o Sevilha, tem o Betis, tem o Sassunha, se eu não me engano. Então são times mais fortes, apesar de não serem os melhores, são times que têm um potencial equilibrado. Vamos separar Andaluzia e meu País! E a Seleção Catalana, se tivesse a separação, e aí, se tivesse a separação, por mais que o Barcelona ainda fizesse parte da Liga, a Seleção Catalana seria uma Seleção diferente da Seleção Espanhola, tá? É, porque a gente já fez, né? Quem nasce na Cataluña. Mas a gente fez uma versão atualizada com 23 convocados, tá? Vamos lá, os três goleiros. E é uma seleção boa, tá? O goleiro é o Pau! Pau Lopes, goleiro da Roma, 24 anos. O Pau tá sempre atento. Aí teria também o Kiko Cacilha, que está no Leeds United, líder da segunda divisão da Liga, até, mas é um bom goleiro, jogou o Real Madrid e tal, é melhor, se reserva. E o Edgar Badra, que é um goleiro do Elche, que está na segunda divisão, tá em 27 anos. Agora, a lateral direita seria Choco, Sérgio Roberto, Martim Montoya, do Brighton. Sim. E também teremos... Mark Curcurella. Mark Curcurella, o nome é o Mark Curcurella. 21 anos, ele era do Barcelona, mas tá no Getafe. E também o Jordi Alba, que é do Barcelona, tá com 30 anos. A zaga também é boa, que é onde é titular. Piquet, com 33 anos, e o Bartra, do Betis, também era do Barcelona. O Didac, zagueiro do Espanhol, de 30 anos. E o Victor Sanches, que é volante e zagueiro, também do Espanhol, de 32 anos. Meio campo, a gente tem o Busquets, com 31. O Alex Vidal, que é tanto lateral direito quanto volante, quanto ponta direita, de 30 anos. Jogador do Alaves agora, né? O Fábregas, com 32, jogador do Mônaco. Aí vem a juventude do Barcelona, o Alex Colhado e o Henrique Puig, né? Os dois novos, o Iniesta. E o Orião Romeu, jogador de 21 anos, do Southampton. Aí, no ataque, complica um pouco, né? A gente tem... O Javi Poado. O Javi Poado é até bom, ele é do Espanhol. Ele não é muito ruim, é mesmo que o Novo, 21 anos, né? O Soriano já tá velho. O Soriano já tem 34 anos. Tá no Girona, na primeira divisão. Giromba? Giromba. Eita, timão. Aí tem o nosso querido Tédio, que era do Barcelona, está no Betis, 28. Del Ophiel, 25 anos do ótimo. O Del Ophiel ainda é bom. Ah, Eduardo, mas eu sou atinista agora. Calma. Aí temos o nosso querido Bojan, do Montreal Impact, tá com 29, tá jogando lá na MLS, né? O cara que tá no Canadá, no Montreal. E o Ansu Fati seria naturalizado, porque ele está em Barcelona, mora em Barcelona, aquela coisa toda. O cara ainda é um menino, né? Não dá pra saber. Tem 17 anos e fugiu de casa. Parece que vai ser bom. Sério. Ainda tinha o nosso querido Sérgio Garcia, de 36 anos, que está sem clube, mas é o maior artilheiro da seleção básica. Eduardo, esse time aqui não ganha da retranca do Carilli. Mas é o maior artilheiro da seleção da Cataluña. Não ganha. Não ganha do Carilli. Da retranca, vai empatar, porque o Coitinho não vai fazer nenhum gol. Mas empata. Tem bons jogadores. Ah, tem Busquets. Tem ótimos jogadores. Fábrigas, Busquets e Piquet. O melhor é do Sérgio Roberto. Ó, você pegar a espinha dorsal com Paulo Lopes, Jordi Alba, Piquet, Bartra, Busquets e Fábrigas. Beleza. Del Ophiel, vai. É uma espinha dorsal. É um osso fátil. Mas a revelação de grandes jogadores demoraria muito para acontecer. Não ia ganhar nada. É, seria um time médio da Europa, como muita gente fala, né? Seria um time que disputaria na parte média. Teria alguns momentos de grandeza, mas a maioria das vezes não ia disputar com a Alemanha. Talvez a Espanha seja enfraquecida também, né? Mas ainda assim seria mais forte, né? Porque o Iniesta, por exemplo, não vai para o Iniesta. O Iniesta não é catalão. O Iniesta é da região de Madrid. Ele só jogou no Barcelona, tá? Ou seja, uma questão... E o Tec seria o Xaver, né? Uma questão política poderia tirar Leonardo Messi do Barcelona. Sim. Pode acontecer. Não garanto que vai acontecer, mas é uma possibilidade que está sendo... Solandrinho saindo. É. É uma possibilidade que pode vir a acontecer. Até para a hora que se separaram, eles poderiam jogar o Francesão. É. Teve essas conversas. As coisas aí que... É absurdo. Mas a gente... Se separa aí. A gente está fazendo esse vídeo de novo. Por quê? Porque está acontecendo muita rebelião lá. Tem muitos protestos na região de Barcelona pedindo independência da Cataluña, entendeu? Sim. É que na hora que eles pedem a independência, ninguém está pensando na parte de futebol, né? Sim. O futebol seria a consequência. Você parou? E agora? E agora? O que a gente vai fazer? Exato. Isso é só um detalhe. É um... Futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Porque o futebol... O Barcelona, como é um clube bastante... É político. Sim. O Barcelona sempre se pode. Eles nós... Eu não acho que se separassem, eles aceitariam jogar a Liga. Eu não sei, cara. Realmente eu não sei. Então fica uma incógnita, entendeu? Talvez aceitasse por causa do potencial. Tipo, o potencial do Barcelona seria muito apequenado por causa disso. Seria praticamente. Porque ele deixaria de jogar uma Liga muito rentável, uma Liga muito forte, né? Que ele disputa com dois times, querendo ou não, sempre. Pra disputar uma Liga extremamente enfraquecida, onde ele seria o único grande. Só ia jogar a Champions. Daí o time ia fazer tanto investimento em jogar a Champions. E depois de muito tempo. Talvez se tiver a tal da Superliga Europeia lá, aí talvez seja vantagem. Daí tem TV. Quem que vai transmitir o campeonato do Catalão, cara? Sei lá. Bom, eu quero saber a sua opinião sobre a seleção da Catalunha. Se você acha ela forte ou fraca. Quero saber também a sua opinião se você acha que vai separar mesmo? Se separar, se a Catalunha virar um país independente, vai separar o futebol, né? Não vai jogar a Liga, vai jogar o próprio campeonato. O que você acha que se jogar o próprio campeonato? Ou se você acha que tem que jogar a Liga ou a Ligue 1? Porque Barcelona, a Catalunha é bem perto, colada na França. Você pode ter certeza que a Ligue 1 vai ficar de olho desse tamanho. Você acha que eles vão querer ter o Barcelona na Liga? Você praticamente transfere a força para o Barcelona. O único que seria beneficiado seria o francesão. Sim. Que direto. Se acontecer, né? Mas eu quero saber a sua opinião. Por favor, deixa aí nos comentários, tá? Faz o cucucu. Curta, comente, compartilhe. É importante pra caramba. E Messi, com todo o coração, eu só te digo uma coisa. Vem pro peixão. Mas seria um trampo ficar pegando avião pra jogar no francesão, hein? Vem pro peixão. Vem mesmo. Peixão. Jogar K10 do André Belezinha.